Presente de Páscoa não é só chocolate, não é só uvo de Páscoa não, amigão. Aliás, falar nisso, deixa esse chocolate de lado aí um pouquinho, você vai passar mal daqui a pouco, viu? A gente tá na Energy hoje, aqui domingão, sábado pra domingo de Páscoa, né? E vai dar um presente pra você. Olha só o que eles têm de camisas. Você sabe que eles estão com uma promoção tremenda de camisas, certo? Sempre estão, mas amanhã é o último dia mesmo. Presente de Páscoa pra você. Você vai levar três camisas, qualquer camisa que você encontrar aqui na Energy. Três camisas, 500 mil à vista. O preço tá ótimo demais, ó. Tem camisa manga curta, manga longa, tem lisa, tem estampada, tem em viscose também, tem algodão, tem tudo pra você. O que você encontrar aqui? Vai pegar três, vai pagar 500 mil à vista. É, ô Messias, vamos melhorar um pouquinho pra eles, vamos? Pô, o pessoal tá aí em casa, vamos? Três dias dá pra segurar o cheque ou não? Dois ou três dias? Dois ou três dias segurando o seu cheque ainda aqui na Energy pra você. Presente de Páscoa mesmo. Três camisas, vários modelos, só grife famosa. 500 mil cruzeiros à vista. E olha só, é só nesse domingo e somente aqui na loja do Brás, que fica na rua Casimiro de Abreu, 614. O telefone aqui é o 264-0499. O horário que eles vão estar abertos no domingo é das 10 da manhã até as 5 da tarde, certo? Quer ver, ó? Pra você passar aqui amanhã mesmo, olha só, já vou mostrar algumas. Olha só essa estampada que legal. Eu gostei muito dessa daqui, ó. Essa aqui é uma grife super legal. Olha só que bonita, listrada. Tem essa aqui que é mais lisa. Olha só quantas cores tem, olha. Olha só. Legal, né? Três. Você pega três dessas, 500 mil cruzeiros à vista. Aqui na Energy. Não vai perder essa promoção. É um presente de Páscoa pra você, amigão.